Você está falando agora de Shenzhen, Jair? Shenzhen é conhecida como o Vale do Silício. O Vale do Silício na China. Por que isso? O ponto é que a cidade aqui é a tecnologia, onde a maioria das empresas de tecnologia estão concentradas. Então, estou aqui, moro aqui desde 2010. Estou aqui no nosso escritório hoje. Bom, legal estar com vocês. Bom dia, está legal ir na feira. Sim, sim. Excelente. 2010, você mudou para a China direto para Shenzhen, Jair? Ou foi para outra cidade? 2010, eu mudei para Shenzhen. A primeira vez que eu vim foi em 2005. Vim algumas vezes para a China, mas aí em 2010 eu mudei e fiquei direto aqui. Desde então aqui, acho que das coisas mais legais que eu vi aqui acontecer em Shenzhen foi a cidade virar, acabar o cash, né? Nunca teve muito cartão aqui, né? Então, rolar do dinheiro, eu lembro de ir comprar carro, o pessoal indo com sacola de dinheiro e agora tudo no celular. Hoje é mais comum, mas é muito legal ver o desenvolvimento aqui da cidade, né? E na China no geral. Ah, que legal. É, Shenzhen tem uma história, é uma cidade muito nova, né? Parece que são 29, 30, 31 anos. Cerca de três décadas e ela saiu de ser uma vilazinha de pescadores, uma cidade pouco populosa, para ter hoje talvez uns 7, 8 milhões de habitantes. É uma cidade super tecnológica, né? Aí, por exemplo, você vai andar de táxi na cidade, os carros são todos elétricos. Sim, aqui é tudo elétrico. Esse foi também um processo que eles fizeram, né? Para poder comprar um carro novo aqui, se você não for elétrico, você entra num leilão de placa e pode demorar até um ano para você conseguir a placa para comprar um carro que não seja elétrico. E se você decidir comprar o carro elétrico, aí sai na hora. Então, eles conseguiram fazer uma mudança de prota aqui. Bom, carros servindo, né? DD, táxi, tudo são praticamente 100% elétricos. Mesmo os carros mesmo dos usuários, né? Das pessoas que moram aqui, boa parte já é elétrico também. É um negócio bem legal que eles fizeram aqui para poder substituir a frota meio rápida.